O microonde nunca vem na minha vida, estou vendo agora né, mas o carro já está esquentando pra caramba aqui, está esquentando, já está marcando, não estava marcando nada, deixa eu ver o que está dando para vocês verem aqui, aqui está marcando direitinho, tem resistência em cima também, como vocês podem ver aí com a máquina, tem resistência em cima, tem baixo, está quente, beleza, somente o cabo gente, mas nada, agora posso fechar aqui, quando eu ir buscar já leva embora, entendeu, cobro aí 20 real, põe um tomadinho aqui, posso tomar 30 reais, já era, põe a tomadinha lá e fechou, funcionando, aqui está marcando, olha lá, não fazia nada, Olha, estava mudo, beleza, aqui está zero, aqui eu ponho o pastel aqui, olha, ele marca lá, beleza, está marcando, põe o start aqui para funcionar, olha, ele está indo lá, Olha, o vidro está totalmente sujo aqui, olha, o vidro está totalmente sujo aqui, não consegue ver nada, né gente, olha, olha, está mais sujo que minha mão, não é? Lembra? Está esquentando. Vou pegar um pouquinho de água para fazer. Está funcionando, perfeito, olha, não vou nem pôr muito não, olha, está certo gente, olha, 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 Aqui é só a latinha dela aqui, ó. Beleza? Ó. Ó. Tá? Ó lá dentro, ó. Beleza? Então ficamos assim. Deixa eu dar o start nele aqui, ó. Fechar ele aqui. Pôr a tampa aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Aí eu não sei nem acionar esse ventilador aqui. Tem um ventilador. Não sei se tá funcionando, se não tá. Se está. Não vou nem mexer com isso aí, certo, gente? Ó. Não sei. Posso testar ele aqui pra ver se tá funcionando. Vou desligar aqui. Deixa eu ver. Aqui tem um lugar aonde liga o ventilador. Deixa eu ver se eu consigo ligar aonde. Ó. No start. Vamos pôr o ventilador aqui. Ventilador acho que não funciona, hein, gente? Eu vou perguntar pro dono pra ver se o ventilador estava funcionando.